E aí meu povo tranquilo, estou aqui iniciando mais um curso e agora a gente vai falar sobre funções do primeiro grau e do segundo grau, beleza? É um curso gratuito que você vai ter direito até a um PDF, olha só que bacana, e eu acho que vai ser bem completo, acho não, tenho certeza que vai ser bem completo, só que antes eu peço para você se inscrever, curtir o nosso vídeo e espalhar essa notícia aí por todas as suas redes sociais, seus amigos, familiares, para que esse projeto dê certo. Tranquilo? Então é isso, a gente se fala já já, fica aí. Bom pessoal, vamos lá, vamos dar início aqui ao nosso curso que tem muitas informações, ele primeiro aqui, esse primeiro vídeo eu vou trazer várias informações do que a gente vai estudar no decorrer da nossa primeira parte aqui, que é sobre a função do primeiro grau ou afim, como também é chamada, tá? Então a função do primeiro grau, ela também é chamada de função afim, mais abaixo aqui, eu vou trazer alguns nomes importantes que aparecem, a função do primeiro grau ou afim que a gente está falando, função linear e função identidade, né? O que significa função linear e o que é função identidade, a gente vai finalizar a nossa aula falando sobre elas, tá bom pessoal? Então, olha só, para dar início a nossa aula é muito importante, para qualquer função na realidade, que a gente entenda, e eu vou até explicar o porquê a gente utiliza essas tabelas quando iniciamos o estudo de funções. Isso tem a ver pessoal que muitos modelos, muitos fenômenos da natureza, muitos problemas do nosso cotidiano, a gente costuma jogar essas informações, os dados em uma tabela e analisar essas informações em uma tabela, não é isso? Às vezes fica até mais interessante a gente analisar essas informações em um gráfico, então ou a gente pode utilizar uma tabela ou a gente pode utilizar os gráficos, tá bom? Então, para cada valor que eu jogo na minha tabela, eu vou ter um resultado, eu vou trazer uma situação bem, 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 do nosso dia a dia aqui para a gente entender. Imagine que você vai pegar um transporte ali particular por aplicativo, pedi lá, eu queria ir para tal local, então eu vou colocar aquele endereço, chamo lá o motorista particular, o motorista vem, me leva lá e eu vou pagar certo valor. Então, dependendo da distância que eu vou andar, eu vou pagar mais ou menos, concorda comigo? Então, observe, e aqui está a parte mais importante nesse primeiro tópico, é entender ou identificar a variável dependente e a variável independente. Na maioria das vezes a gente chama de y e x, tá? Na maioria das vezes, mas a gente pode utilizar qualquer letra. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, eu posso utilizar qualquer letra, isso aí vai depender do meu problema, saber identificar bem uma coisa da outra, tá, pessoal? Então, vocês vão ver muito nos livros isso aqui, y e x, essas duas variáveis aqui, né? Uma variável independente e o y costuma ser a variável dependente. No nosso problema aí do aplicativo, que a gente chama o transporte público, o transporte particular, desculpa, a gente sempre tem aí, ó, a variável independente seria o quê? A distância que você vai andar, você joga lá o aplicativo, vai ficar variando essas distâncias aí, é a nossa variável independente. Agora, o quanto você vai pagar vai depender da distância que você vai andar. Então, o quanto você paga depende de quanto você anda, viu? Então, o problema, você vai identificar, saber, a primeira coisa que você vai identificar é a variável dependente da variável independente. Outra informação importante, a gente costuma colocar a variável independente aqui na primeira coluna, tá? Dependendo da fórmula, que eu já digo pra vocês, em alguns problemas ela não aparece, com esses dados a gente consegue encontrar ela, tá? Mas vamos, a gente tá no início da nó do nosso curso aqui. Então, a gente joga a variável independente aqui, ó, por exemplo, aí as distâncias. Ah, se eu não andar nada, um quilômetro, dois quilômetros, três quilômetros, eu vou pagar quanto, tá? Essa situação aqui, essas três tabelinhas, eu fui com outro problema. Imagine que eu vou pagar pra aluno, tá? Ou pra aluna, o tempo que ela assistir aqui o nosso vídeo, o nosso curso, esse vídeo na realidade. Então, se assistir um minuto, eu vou pagar tanto. Se assistir dois minutos, eu vou pagar tanto. Se assistir três minutos, eu vou pagar tanto. E assim sucessivamente, né? Um minuto, um real. Dois minutos, dois reais. Na verdade, esse valor vai depender da fórmula que eu criar aqui. Olha só que bacana. Então, a fórmula vai me dizer o quanto você vai ganhar. Então, se você não assistir nada, você já tá me devendo. Foi isso que eu criei. Então, você tá me devendo um real. Se você assistir um minuto, você não vai ganhar nada. Porque um minuto, né, pra mim, é a introdução. Então, você não vai ganhar nada ainda, porque não acrescentou nada. Se você assistir dois minutos, você vai ganhar um real. E como é que a gente faz isso aqui? É só jogar na fórmula da função. Então, ó, dois é o tempo que você assistiu. Então, você pega aqui, dois menos um é igual a um. Então, aqui estariam os valores, né? O que você vai ganhar vai depender, está em função do tempo que você assistiu. Beleza, pessoal? Se você assistir três minutos, você vai ganhar dois. Três menos um é igual a dois. Já nessa fórmula aqui, não. Olha só. Se você não assistir nada, você já vai ganhar três reais. Tô sendo bonzinho, né? Ó, quatro vezes t, o tempo aqui é zero. Quatro vezes zero é zero. Mais três igual a três. Se você assistir um minuto, quatro vezes um é quatro. Mais três é igual a sete. E assim sucessivamente. Essa fórmula aqui, não. Diz o seguinte, se você assistir nada, eleva o quadrado, nada. Se você assistir um minuto, eleva o quadrado, um. Se você assistir dois minutos, dois elevado a dois é igual a quatro. E assim sucessivamente. Então, o resultado, a saída aqui, né? O quanto você vai ganhar, vai depender do quanto você vai assistir. Tá, pessoal? Só que todas essas informações, é interessante a gente jogar num gráfico, pra gente enxergar melhor. Então, olha só. Eu não coloquei essa fórmula aqui no gráfico. Por quê? Porque isso aqui é um outro tópico, tá? Isso aqui a gente vai trabalhar. Observe que tem um doizinho aqui em cima. Isso aqui, pessoal, é uma função do segundo grau, tá? É uma função quadrática. É uma função não linear. Não é uma reta. Então, a gente vai estudar isso aqui no finalzinho do nosso curso. Tudo bem? Só que eu coloquei ela aqui, pra gente analisar uma das informações mais importantes desse assunto, função do primeiro grau, ou ao fim. Que informação é essa? Pessoal, vocês vão ver no livro, vocês vão ver no livro, que a função do primeiro grau, ela é escrita assim, ó. Y é igual a AX mais B. Não é isso? Ela tem essa cara aqui, ó. E observe que isso aqui é uma expressão do primeiro grau. O X aqui tá elevado a 1. Diferente dessa aqui, que tá elevado a 2. Então, é do segundo grau, a gente não vai estudar ela agora. Esse cara aqui, ó, que a gente chama de A, vou até destacar ele bem aqui, ó. A gente chama ele de A. Ele tem um nome especial, que é o coeficiente angular. Então, o A, a gente chama ele de coeficiente angular. Vocês vão ver muito isso aí na geometria analítica. Coeficiente angular. O B é chamado de coeficiente linear. Enquanto o A é chamado de angular, o B é chamado de linear. Então, essas informações, apenas pra gente saber o nome de cada um, mas o que esses caras aí, esses números, trazem de importância para nossas funções. Para a função do primeiro grau, é a essência dela, na realidade. Pessoal, vamos identificar aqui, claro, que aqui é G e T. O G e o T aqui. O G, na realidade, é o Y. E o T é o nosso X, tá? A variável independente, que é o X. E a variável dependente, que é o Y. E o G aqui. É muito importante a gente entender que o A, nessa função aqui, eu vou até colocar aqui, ó, G é igual a 1 vezes T menos 1. Então, o A aqui é o 1 e o B aqui é o menos 1. Já nessa função aqui, observe o seguinte, ó. E eu poderia reescrever essa função assim, ó. G é igual a 4 vezes T, não é isso? Ó, vezes T mais 3. Então, o A aqui é o 4 e o B é igual a 3. E o que é que tem tão importante nessas duas informações? Veja bem. Para cada unidade, eu vou escolher qualquer uma aqui, ó. Por exemplo, de 1 para 2. Eu não subi 1 unidade? Subi 1 unidade. Quanto foi que a minha função subiu também? Ó, eu fui de 0 para 1. Tá, beleza. Até aí, tranquilo. Vou chegar a mesma informação aqui, ó. De 1 para 2, eu cresci quantas unidades? 1 unidade. Tá, beleza. Só que de 1 para 2, olha só quanta função cresceu. Ela foi de 7 para 4. Ou melhor, 7 para 11, que é 4 unidades acima. Então, pessoal, esse carinha aqui, ó, me diz exatamente o quanto a minha função cresce para cada unidade. Veja só. Esses carinhas aqui, vocês já devem concordar comigo que esses pares aqui, ó, o 0 e o 1, o 0 e o 3, o 1 e o 7, são os pontos que a gente vai jogar no gráfico, né? Então, por exemplo, a função vermelha, ela tá nesse gráfico aqui, ó, vermelhinho. Essa função em azul aqui tá no gráfico em azul pra gente identificar bem. Essa aqui é bacana. De 1 para 2, né, e um detalhe mais importante ainda que eu não comentei com vocês. A variável dependente, a gente sempre coloca no eixo, pessoal, vertical, ó, o g estaria aqui. E a variável independente, que é o t, a gente sempre joga no eixo horizontal. Horizontal independente, que seria o x na maioria das vezes, e na vertical, a dependente, no caso aqui é o g, né, ou o y, pra generalizar aqui. Então, olha só o que essas informações, o que esse a aqui nos diz. De 1 para 2, ó, ó, de 1 para 2, porque o 1 tá aqui, o 2 tá aqui, o 3 tá aqui, o 4 tá aqui. De 1 para 2, olha só quanto a minha função cresceu, ela foi de 0 para 1, porque quando 1 é 0, quando é 2 é 1. Então, a minha função cresceu, ó, uma unidade, pra essa função aqui, onde a é igual a 1. De 1 para 2, ó, a minha função, essa outra aqui, ó, quando o x era 1, ou melhor, quando o tempo era 1, o valor aqui era igual a quem, pessoal? Ó, 5, 6, 7, não é isso? Quando o tempo era 1, o ganho é igual a 7. Tá aqui. Quando o tempo é 2, o ganho é igual a 11. Quando o tempo é 2, o ganho é igual a 11. Eu já deixei o gráfico meio que pronto aqui, porque vocês já sabem montar gráficos, vocês já assistiram a nossa aula, né, nosso curso de introdução à função, né? Então, a gente sabe já fazer isso aqui, ó. Se você não assistiu, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima, tá bom? Então, pessoal, olha só. Observe que aqui é igual a 11. Então, pra uma unidade aqui, ó, que a gente cresce na variável independente, ou seja, mais um minuto a mais aqui, vai te dar quanto, você vai pagar quanto a mais, você vai ganhar quanto a mais. Mas, observe que a gente foi de 7 pra 11. Então, a gente subiu aqui, ó, 4 reais. Porque o ganho tá em real. Vou até colocar aqui, eu acabei esquecendo de falar pra vocês. E o tempo aqui tá em minuto. É muito importante a gente informar essas grandezas aí, tá bom, pessoal? Então, o A me diz muita, mas muita coisa. Porém, o B também me diz alguma coisa. Que coisa é essa? Observe que o nosso gráfico, ó, ele começa, ele corta o eixo Y, ou o eixo G, ou o eixo da variável dependente, exatamente no valor de B, ó. Quando o B aqui é 3, olha só onde começou a minha função aqui, ó. 1, 2, 3. Pra essa função aqui, azul. Pra essa função em vermelho, ó, ela teria que começar em menos 1. E ela começa em menos 1, ela estaria aqui, ó. Então, quando o tempo é 0, ela começa em menos 1. Quando o tempo é 0, ela começa em 3. Tá bom? Então, o valor é 3. Então, veja só. O A e o B me informam muita coisa sobre a minha função, tá? Então, a gente fez um apanhado aqui. Vocês vão ver, eu deixo até como um exercício, né? Vocês poderiam tentar criar os pontos dessa função. Vocês vão ver que ela não forma uma reta, uma linha. Ela vai formar uma curva, uma parábola, que a gente chama o gráfico, né? Da função de segundo grau. Eu acredito que eu trouxe muitas informações pra vocês, tá? Que vão fazer sentido. Um detalhe importante que muita gente me pergunta, né? Antes de terminar, na realidade, aqui. É o seguinte, tá, professor? Mas e se eu andasse de 0 pra 3 aqui? Vai crescer 4 unidades também? Vamos ver. De 0 pra 3 subiu quanto? Subiu 2 unidades. Ele foi de quanto pra quanto? Ele foi de 3 para 15. Então, ele subiu 12 unidades. Não é isso? Na realidade, ele subiu aqui. De 0 pra 3, desculpa, pessoal. Ele foi 3 unidades, né? Então, ó, 0 pra 3, 3 menos 0 é igual a 3. Então, ele subiu 3 unidades. E ele partiu aqui de 3 para 15. Então, 12 unidades. Se você pegar o 12 e dividir por 3, a gente vê que ele cresce 4 unidades pra cada unidade aqui do nosso tempo. Então, vai continuar crescendo 4 aqui, tá? Então, se você quiser pegar espaçado de um pro outro, é só você ver o valor da função nesses dois pontos. Pegar a diferença lá e dividir pela diferença aqui embaixo. Você vai ver quanta função cresce pra cada unidade. Então, essas informações, ou essas informações, né? São muito importantes. Eu queria muito compartilhar com vocês. E é por isso que eu fiz questão de trazer essa aula, né? E pra finalizar ela, existem alguns termos importantes pra gente conhecer. Pra finalizar essa aula aqui, vou até apagar minha, esconder minha imagem aqui. Eu gostaria de abordar esses três tópicos aqui com vocês. Pessoal, olha só. A gente vai aprender muito com esses três tópicos. A gente tá estudando função afim ou do primeiro grau. Não é isso? A função afim do primeiro grau, ela tem essa cara aqui, ó. Tá? Sabendo que o A, vocês vão ver isso aí no livro. O A, ele é diferente de zero. O B é diferente de zero. Então, quando a função é afim, ela tem essa cara. Quer ver um exemplo? F de x igual a 2x mais 1. Olha só. O A e o B são diferentes de zero. Aí, a gente pode dizer que ela é uma função do primeiro grau ou afim. Agora, vamos pra algumas características importantes aqui. Essa mesma função, se o B for zero, o A não pode ser diferente de zero, né? Se o B for zero, então, ela pode ser considerada em função linear. Olha só que bacana. Então, ó. Vou dar um exemplo aqui. É f de x igual a 2x. Então, aqui, ó. A é diferente de zero, tá? E o B é zero. Então, isso aqui é uma função linear. Então, tá. Mas é uma função do primeiro grau? Sim, é uma função do primeiro grau. Só que ela é uma função do primeiro grau especial. O B é igual a zero. E ela recebe o nome especial por isso. Então, ela é chamada de função linear. E vocês vão ver que ela começa... Então, é aí que eu tô me antecipando, tô tentando... Eu tô meio ansioso aqui. Vamos pra próxima parte. Função de identidade. É uma função com essa cara também. Só que é o seguinte, ó. O B é igual a zero. Ou seja, ela é uma função linear. Porém, o A é igual a 1. Então, tá vendo aqui que a gente diz que o A é diferente de zero? Aqui, pra essa aqui. Então, a função de identidade, ela é linear. Mas se o A for igual a 1... Então, eu vou até escrever ela aqui, ó. F de x igual a x. Ó, tá vendo que o B é zero e o A é igual a 1? Então, essa função é a função de identidade. E vocês já vão ver o porquê. Eu gostaria de mostrar pra vocês, pessoal. Deixa eu só diminuir um pouco aqui, ó. Pra ficar mais fácil. Olha só. Eu criei isso aqui, tá? No site Desmos. Muito bom pra gente ficar analisando gráficos, ó. Vocês estão vendo aqui o gráfico de uma função? Eu coloquei aqui a nossa função do primeiro grau, tá? E aqui a gente vai mudando os parâmetros de A e de B. Os valores dele. Tá? Então, vamos começar com essa aqui, ó. Quando A é diferente de zero e B é diferente de zero. Por exemplo, essa aqui, tá? Ó, o B é diferente de zero. O que acontece quando o B, pessoal, vai alterando, ó. B aqui, ele tá 1,5. Foi pra 2. Olha só. É exatamente onde ela começa, onde ela corta o eixo vertical, na realidade. Então, aqui é 2. Se fosse 1, ela vai descer um pouco. Observe lá. Ela vai para ali, ó. Um pouco mais pra cá, tá vendo? Quando ela é igual a 1, 1,2. Ela vai subindo, crescendo. Ah, mas eu queria 3. O 3, ela vai subir um pouco mais. Onde ela começa, onde ela corta o eixo vertical, tá bom? E o A aqui? O A vai me dizer exatamente quanto ela cresce pra cada unidade. Então, ela vai ficar mais íngreme. Olha só que interessante. Ela vai ficar mais íngreme, né? Mais inclinada se o A for maior. Porque pra cada unidade, ela tá crescendo. Você falou, aqui o A é igual a 1. Então, pra 1 unidade, ela subiu 1 unidade. Ela foi daqui pra cá. Tá vendo, pessoal? Agora eu vou colocar aqui, ó, pra 2, por exemplo. Então, ó, pra cada unidade aqui, ela subiu 2 unidades. Ela foi de 3 pra 5, né? De 0 pra 1, ela foi de 3 pra 5. De 1 pra 2, ela foi de 5 pra 7 aqui, ó. Tão vendo? A gente não vê os valores aqui. Mas cada quadradinho desse aqui é uma unidade. E se fosse 3? Bom, se for 3, observe que pra 1 unidade, então ela foi aqui de 0 pra 3, ó. Então, daqui pra cá, 1 unidade, ela subiu 3. 1 unidade aqui, ela vai subir 3 também, ó. 1 unidade, ela foi de 3 pra quem, pessoal? Para 6 aqui, tá bom? Então, é muito importante a gente analisar o A e B. Então, essa aqui é uma função do primeiro grau. Agora, quando o B é 0, então deixa eu jogar o B aqui pra 0, ó. Deixa eu jogar aqui. O B é igual a 0. Olha só que característica interessante. B não é igual a 0? É. Então, ela vai cortar o eixo vertical aqui em 0, tá? O A é que vai ficar mudando. Então, essa reta vai ficar mais inclinada ou menos inclinada, dependendo de A. Quanto maior o valor de A, mais inclinada ela vai ficando. Por quê? Porque a minha função cresce mais rápido pra cada unidade, né? Se essa... Se o A for diminuindo, ela também vai decrescendo, ó. Se é 0, ela não tá crescendo nada, tá? Então, se ela for diminuindo... Olha só agora que bacana. 1 unidade diminui tantas unidades. 1 unidade aqui diminui tantas unidades na minha função. Quer ver, pessoal? Olha só. Vou colocar aqui menos 2. A gente vai abordar isso aqui com mais detalhes nas funções crescente e decrescente. 1 unidade aqui... Olha só o que aconteceu com a minha função. Ela, pra 1 unidade, ela foi de 0 para menos 2. Quando ela era 0, é 0. Quando 1 aqui, ela foi pra menos 2. Então, ela decresceu 2 unidades. Tá? Então, isso aqui me diz muitas, mas muitas informações. Olha a função linear. Quando A é igual a 1 e B é igual a 0. Vamos colocar aqui, ó. A é igual a 1 e B é igual a 0. Então, é isso aqui, ó, pessoal. Ela vai cortar o 0 aqui, tá? A origem do sistema. E, um detalhe que a gente vai analisar isso aí lá na geometria analítica, é que esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 45 graus. Então, essa reta aqui, ela acaba sendo a bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante, tá bom? Então, é uma informação importante porque ela tem uma identidade. Observe que quando o x é 1, o y é 1. Quando o x é 2, o y é 2, tá? Quando o x é 3, o y é 3. É como se fosse uma identidade mesmo. É você vendo você mesmo, tá bom, pessoal? Então, são informações muito bacanas que eu gostaria de... Essa análise, a gente não dá muita importância, mas ela é muito importante para a gente entender a função do primeiro grau, tá, pessoal? Então, a gente finaliza a nossa aula aqui, tá bom? A gente se vê, pessoal, na próxima aula. Antes, eu peço para você aí compartilhar o nosso vídeo, né? Se inscrever no canal e compartilhar também esse curso que eu tenho certeza que vai acrescentar nos estudos de muita gente por aí, beleza? A gente se vê na próxima aula. Valeu!